Tem algo na tua voz que me faz chorar Bate na porta do coração É esse o som que sempre vem pra me inspirar Então canta e me encanta There is something in your voice that makes me smile I keep it safe inside my heart This is the sound that thames my mind So wild are you all My sweet guitar Living so far Like a star Toda vez quando eu tento eu penso em você Sua melodia é o que me faz cantar Toda vez que me perco eu me encontrei você A canção mais bonita que pude escutar Toda vez é muito pouco pra poder dizer O tanto que sinto falando de um te tocar Toda vez que toca pra eu me perceber Toda vez sinto tua poesia com meu peito ilimitar Talvez não entenda e talvez nem vai entender Talvez eu nem diga estriba e eu não vou acordar Talvez vai acreditar em mim e ninguém em você Talvez um dia eu te possa acreditar E talvez nem tu saiba o que tá a fazer Talvez a pensar não vai ser já pra lá Talvez que me perco eu me encontrei você Que talvez pra sempre vou poder te ouvir cantar Toda vez quando eu deito eu penso em você Sua melodia é o que me faz cantar Toda vez que me perco eu me encontrei você A canção mais bonita que pude escutar Toda vez é muito pouco pra poder dizer O tanto que sinto quando te ouço tocar Toda vez que tu canta eu sem perceber Sinto tua poesia no meu peito germinar Talvez não entenda e talvez nem vai entender Talvez eu nem ligue se vai ou não concordar Talvez não acredite em mim nem em você Talvez um dia eu te possa acreditar E talvez nem tu saiba o que está a fazer Ou talvez até saiba mas deixa pra lá O talvez que me encanta é poder saber Que talvez pra sempre vou poder te ouvir cantar There is something in your voice that makes me smile I keep it safe inside my heart What is this sound that gives my mind so much? I keep it safe inside my heart What is this sound that gives my mind so much? I keep it safe at them I keep it safe at home If you are痹ing the痣… I keep it uneven